e agora estamos aqui na área do guichê das empresas aéreas e vamos começar a ver o guichê da passarredo que vai para barreiras e barreiras e outros destinos vou sair aqui rapidinho aqui para mostrar para vocês tem banco para sentar ali tem uma vista do lado de fora um vetral mostrando a de embarque aqui é para de embarque o guichê da latã esse aqui rapidinho vocês já estão acostumados tem mais banco para sentar tem um guichê da TAP o voo Brasil e Lisboa todos os dias vou deixar na descrição desse vídeo os horários dos voos internacionais o guichê da o guichê da Gol de uma agência de turismo e isso aqui para vocês aí mais uma vez aqui para vocês que se você quiser pausar aqui o guichê da Gol aí ó e como vem dizendo ó esse é uma caixa que a Gol usa para fazer para pesar bagagem de mão é só pausar se você quiser ver as dimensões da bagagem de mão e você que está pensando em viajar de avião e não sabe como é que faz para bagagem de mão é só dar uma pausada aqui o guichê da lata e outro outra caixa e também tem outra caixa aí ó e vamos para aqui mais um pouquinho na planta aqui que tá vazio tem uma agente de turismo o que está lá no outro próximo ó é só levar viários aí ó tem bastante banco para sentar para fazer ficar esperando para essa vez e assim eu tô vou ser aqui porque você que não conhece aqui o aeroporto nacional do Brasil mas tem curioso conhecer ó ele tem elevadores, atrás da caixa, vou filmar aqui, aí você só dá uma pausada aqui, ver se eu consigo qualquer coisa eu vou lá embaixo, lá embaixo tem outra caixa dessa também, Michel álcool em gel, que é a disponibilidade do passageiro, e temos uma visão privilegiada de embarque, aí ó, uma visão privilegiada de embarque aqui ó, não conheçam? pra lá, pra quem não sabe, é onde faz o embarque dos voos nacionais, dos voos nacionais, é de dois lados aí ó, venda de passagem, ticket e salário eu vou finalizar esse vídeo, é só pra mostrar aqui um pouquinho, aqui com essa área aqui, e daqui a pouco nós vamos dar continuidade